Eu tenho um bom protetor que me segue todo dia Eu tenho um bom protetor que me segue todo dia Nossa paz, nosso sossego, só quem dá é nosso guia Nossa paz, nosso sossego, só quem dá é nosso guia Quando eu saio de casa, eu deixo uma vela acesa Pra chamar só alegria, combater toda tristeza A proteção do meu guia é minha maior riqueza Só quero amor e saúde e bastante pão na mesa Só quero amor e saúde e bastante pão na mesa Eu tenho um bom protetor que me segue todo dia Eu tenho um bom protetor que me segue todo dia Nossa paz, nosso sossego, só quem dá é nosso guia Nossa paz, nosso sossego, só quem dá é nosso guia É Deus quem manda no mundo, que se salve quem puder Só sai vencedor na terra, quem bom protetor tiver Minha porta ninguém abre, ninguém fecha meu caminho Muita gente me vê só, mas eu nunca estou sozinho Muita gente me vê só, mas eu nunca estou sozinho Muita gente me vê só, mas eu nunca estou sozinho